Se você der like nesse vídeo e se inscrever no canal nos próximos 5 segundos, você vai conseguir pescar o novo peixe dourado. E fala aí rapaziada, eu sou o Inkas e mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje tô aqui então com vocês de novo nesse Fortnite, mano, na nova temporada 2. E hoje eu vou ensinar um truque que tem muita gente confusa sobre isso, que é como abrir aquelas portas e aqueles baús, né, de reconhecimento facial. Que eles chamam aqui no jogo de baús, né, e portas de varredura, ou também de portas aí e baús com scanner de ID, né, de ID, que seria a identidade da pessoa que tá ali na frente dela. E eu vou ensinar pra vocês então uma maneira muito fácil de você fazer isso, você não precisa ter nenhuma skin do passe de batalha, nem nada assim, é muito simples mesmo, mano. Na verdade são até dois métodos, né, da gente conseguir fazer isso e eu vou tá ensinando nesse vídeo aqui então pra vocês. Mas antes, mano, queria lembrar que se você for comprar, né, o seu passe de batalha ou qualquer coisa aqui na loja de itens, não esquece de clicar no botão de apoiar um criador, digitar o código Inkas e clicar em aceitar. Que fazendo isso você me ajuda demais, mano, é uma simples coisinha que você coloca ali antes da compra, mas que me ajuda muito mesmo. E você também participa aí dos sorteios de V-Bucks e de itens aqui da loja que eu sempre faço aqui no canal. E se você ainda não deixou o like, mano, então já vai deixando o seu likezinho aí embaixo agora, se inscreve aí no canal também que é muito importante. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, lembrando que tem vídeo novo aqui todos os dias, mano. E minhas redes sociais estão todas aqui embaixo pra quem quiser seguir lá pra gente manter um contato mais próximo e tal. E vamos parar de enrolar, bora logo aí pra esse vídeo. Beleza, rapaziada, tamo aqui então já no jogo. Vamos tentar mostrar pra vocês, mano. Eu vou tentar mostrar lá na plataforma de petróleo, acho que não é uma boa, né. Vou tentar cair aqui então na gruta. Eu sei que tem uma outra entrada aqui então por essa pedra, né, ali atrás da montanha. Vou tentar entrar por lá então pra mostrar pra vocês aí esse método de passar pelas portas e não ser detectado, né. Não ser detectado não, na verdade. Viajei, mano. De você conseguir abrir, né, as portas e os barros de varredura, mano. Ó, o conselho que eu dou pra vocês, rapaziada, é de também fazer isso aqui que eu tô fazendo. Que é meio que dar uma volta aqui na ilha, mano. Não entra pelos buracos e tal, que é a forma mais tradicional. Dá uma voltinha aqui por trás, ó. Enquanto todo mundo tá entrando por ali, você consegue dar a voltinha aqui por trás e entrar por esse pier gigante que tem aqui atrás. Que é até mais fácil de realizar esse método que eu vou ensinar aqui pra vocês. Porque pra fazer isso aqui dar certo, mano, a gente vai precisar aqui então dessa cabine telefônica, né. Logo aqui do lado já tem um desses baús de autovarredura. Calma aí que tem um pili bananão ali, mano. Eu vou só... Meu Deus do céu, a gente errou todos os tiros na banana. Mas ok, mano. Vamos aqui então entrar pra dentro desse... Dessa cabine telefônica. E vocês conseguem ver que a gente saiu vestido com uma skin diferente. E essa skin, ela é considerada um capanga, né. Que é o que você precisa ser pra abrir esses detectores. Então se a gente passar aqui pela autovarredura, ó. Ele vai ver a gente com a roupa do capanga e vai dar os itens pra gente, mano. Muito legal. Dessa forma, mano, a gente consegue abrir, né, o baú aí. Sem necessariamente precisar ter alguma skin de capanga aí do passe de batalha, né. Que apesar de ser uma maneira bem fácil, é muito difícil, né. Tem gente aí que não tem o passe e tal. Então essa maneira aí não é das melhores, né. E com esse disfarce, mano, a gente consegue aí, inclusive, passar pelas portas, né. Vamos ver se esse banheiro aqui leva a gente pra algum lugar. A gente achou até um shieldinho de 50 aqui, mano, que eu já vou tomar. Olha lá, rapaziada. Esse banheiro aqui, então, traz a gente aqui pra dentro, né, do negócio, talvez. Então é um pouquinho melhor já, né. Eu vou jogar esses clones pra lá. Porque eu tô vendo que tá rolando o maior tiroteio ali daquele lado, mano. Meu Deus, rapaziada. Sempre tem gente que fica atirando nos outros lá de cima, né, mano. Isso é um saco. Mas, beleza, rapaziada. A gente perdeu aqui, então, o disfarce. A gente não consegue mais aí passar, né, por essas portas sem esse disfarce, mano. E, beleza, a gente morreu. Vai ter que ir pra outra partida agora pra eu mostrar outro método pra vocês, né. Beleza, ó, mano. Vamos tomar cuidado porque tem 5, 6 pessoas caindo pra cá. Isso que a gente consegue ver, né. Mas o pessoalzinho que deve tá escondido por aí, deve ter muita gente vindo pra cá, mano. Eu vou pegar aqui, então, essas armas que tem do lado de fora, rapaziada. Eu vi que tem um maninho que caiu aqui e pegou o baú aqui de fora. Mas não é esse o nosso objetivo, né, mano. Vamos sair um pouco fora aqui. A cabine telefônica que a gente quer. Meu Deus, mano. Tem alguém andando em cima da gente. Mas eu acho que ele não vai descer, né. Vamos entrar aqui, então, dentro da cabine. E aí vocês vão ver, ó. Aqui a gente já saiu um capanga diferente, mano. Eu vi que tem um maninho aqui, ó. Ele tá subindo aqui pra casa. Beleza, matei, rapaziada. É que se a gente atira, a gente perde aí a roupinha, né. E beleza, mano. Olha esse maninho aqui. Ah, ele vai matar a gente. A gente nem vai conseguir aí usar o nosso disfarce, né, mano. Que droga. Meu Deus, não tem como ensinar as coisas, mano. É muita gente caindo nesses lugares aqui, véi. Beleza, ó, rapaziada. Vou tentar agora demonstrar isso pra vocês aqui na plataforma. Porque nesses outros aí tá meio que impossível, né, mano. A gente não tá conseguindo cair em quase ponto nenhum aqui. E o pessoal já vem maldoso pra cima da gente, né. Tem muita gente caindo nesses lugares, mano. E beleza, ó, rapaziada. Eu sei que tem uma cabine telefônica aqui, então. Vamos cair e pegar uma arma só pra se defender. Beleza, mano. Vou matar aqui, então, esse Pili. Beleza, o cara morreu tentando aqui se camuflar, né. E aí entra a gente, rapaziada. Vamos entrar aqui, então, pra pegar esse disfarce. E aí eu vou mostrar pra vocês, né, como que ele funciona pra você abrir tudo, né. A gente já consegue andar aqui sem ninguém ficar atirando na gente. Que de certa maneira é uma vantagem já, né. Tem uma shotgun azul aqui. Que eu já vou pegar. Aqui tem até outra cabine, ó, rapaziada. Vamos agora atrás, né, de um desses itens aí especiais. Pra gente abrir, né. Seja um baú ou seja qualquer coisa, mano. Beleza, ó, rapaziada. Aqui eu achei um desses baús. Vou começar aqui, então, a varredura do meu rosto. E olha lá, mano. Mais uma vez a gente conseguiu abrir aqui perfeitamente, né, rapaziada. A gente conseguiu fazer todo o processo aí de abrir sem dar erro, né. Sem acontecer nada. Eu acho que por aqui, né, nesse navio não tem muito desses negócios aí de abrir porta, né. Mas os baús ali a gente já viu que tem e já viu aí o que acontece, né. Ou seja, rapaziada. Esse aqui é o primeiro método, né, que tem pra gente abrir tudo isso. E, meu Deus, mano, nosso disfarce aqui meio que acabou do nada. Vamos matar esses carinhas aqui e sair correndo, né. Beleza, mano. Matamos um maluquinha ali na água, velho. O cara apareceu aqui do nada, mano, pulando num barco. Beleza, rapaziada. Agora eu vou mostrar esse segundo método pra vocês aqui no tubarão. Vamos cair por lá, então. Vou cair na piscina mesmo, né, que é o lugar mais fácil a gente conseguir pegar uma arminha e partir pra treta aí com o pessoal, né. E se você tá gostando, então, de saber esses métodos que eu tô ensinando pra abrir essas portas desses baús, mano, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aí embaixo no canal agora. Faz isso agora, senão não vai dar certo pra você. Vamos tentar cair de uma vez ali, mano. Porque olha o tanto de pessoa que decidiu cair pra lá, mano. Deus me livre. Tem gente do tamanho de torres tortas, né, caído num ponto que nem tem loot pra tudo isso, mano. Você é doido, rapaziada. Olha o tanto de gente, mano. Vou tentar cair aqui na piscina, então, né, ó. Porque aqui tem arma e também tem um capanga, né, logo de cara. Eu vi um maninho que caiu ali, ó, boa. Eu vi que tem um outro aqui atrás, ó. Onde que ele tá, mano? Bom, vamos matar esse capanga aqui pra eu ensinar primeiro isso aí pra vocês, rapaziada. Olha só, a gente pega o capanga aqui, então, no colo. Ele vai dar pra gente, né, o rastreador com todos os locais. E aí a gente pega ele aqui no colo, ó. E a gente pode vir aqui com ele no colo e colocar pra fazer a varredura no capanga, né, mano. O que vocês veem aí, ó, abre tudo normal. Como se a gente nem tivesse. A gente pode jogar ele fora e se curar aqui e fazer tudo que a gente tiver que fazer, né. E esse é um dos melhores truques aí, então, pra gente conseguir abrir essas portas e também esses negocinhos, né, mano. Se tiver muita gente assim no local, às vezes é o truque mais rápido, né. Do que a gente ter que achar uma cabine telefônica pra ir pegar o disfarce, né. Pra depois ir pra cima do maluco. É bem mais fácil, então, se a gente simplesmente já for direto com o maluquinho no colo e passar por tudo isso, né. Olha lá, mano. Tem um carinha aqui, então. Ah, ele matou a gente, velho. Não deu nem tempo da gente tentar ir em outro lugar, né. E, bom, rapaziada, é desse jeito um pouco confuso, mano. Aconteceu muita coisa ali, né. Tinha muita gente atrás desse vídeo. Demorou muito pra gente conseguir gravar tudo certinho. Mas eu acho que deu pra vocês aprender direitinho como é que faz pra você conseguir, né, abrir essas portas e abrir esses baús. Sem você precisar necessariamente de um skin do passe de batalha ou qualquer coisa assim, mano. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu like. De se inscrever aí embaixo no canal, que isso também é muito importante. Ativa as notificações aí embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. Pelo menos eu tento aí postar todos os dias. E as minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Mano, segue lá pra te manter o contato mais próximo. E lembrando também que os membros aqui do canal têm acesso a benefícios exclusivos. Então, clica aí no botão Seja Membro e vira um membro aqui do canal. E muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho